A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam o registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente desta comissão especial. Registra-se as candidaturas da deputada Andréa de Jesus para a presidência e do deputado Cleitinho Azevedo para vice-presidente. A presidência submeterá os candidatos à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 4º do artigo 9º do regimento interno, inciso 5 do artigo 9º. Será eleito o candidato que obtiver o voto de maioria dos membros da comissão. As deputadas e os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção em branco, se assim o desejarem, conforme o voto, e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado João Leite? Para o presidente, eu voto na deputada Andréa de Jesus. Como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Para o presidente, eu voto na candidata Andréa de Jesus. Como vota o deputado Bruno Engler? Da mesma forma que os colegas, na deputada Andréa de Jesus. Eu voto também na deputada Andréa de Jesus, em mim mesma. Proclamo eleito para presidente a deputada Andréa de Jesus. A presidência submeterá a candidatura de vice-presidente na votação do processo nominal, conforme o artigo 259, combinado com o inciso VI e VIII do artigo IX do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos, havendo, em parte, o candidato mais idoso. Deputados e deputadas deverão selecionar o candidato em opção em branco, se assim desejarem, conforme o voto, posicionar a digital no eleitor, observando o painel e o voto foi computado. A presidência vai iniciar o processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, como vota o deputado João Leite? Eu voto no deputado Cleitinho Azevedo para vice-presidente. Como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Eu voto em mim mesmo, André. Obrigado. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto no deputado Cleitinho Azevedo. Encerra-se a votação, proclama eleito para vice-presidente o deputado Cleitinho Azevedo. Posso do vice-presidente. Presidente, declaro empoçado como vice-presidente o deputado Cleitinho Azevedo, a quem passa a direção dos trabalhos. Declaro empoçada como presidente a deputada Andréa de Jesus, a quem passa a direção dos trabalhos. A presidente invoca para si a relatoria da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.